Sonhos são diferentes, mas todos dependem de uma oportunidade para se realizar. O governo do estado já matriculou 150 mil pessoas em cursos gratuitos de qualificação e beneficiou 40 mil pequenos empreendedores através do programa gaúcho de microcrédito, gerando emprego e renda e aproximando os gaúchos dos seus sonhos. Promover a igualdade faz a diferença. Governo do Rio Grande do Sul.